Fala galera, Marte Andrade aqui Passando, trazendo o rolê de 27 anos de aniversário do Criocá Que aconteceu ontem no dia 19 Nesse evento colaram várias bandas do caralho, do caralho mesmo Queria agradecer a presença da galera que foi, dos amigos que compareceram De toda a parte técnica e a produção que fez com que esse evento acontecesse A galera do Abrigo Nuclear, na pessoa do Júnior Agradecer também o Gás Carbônico Baixa Frequência, na pessoa do Babu Agradecer o Forge Village, que foi o espaço onde rolou o evento E agradecer também as bandas, Ebnez, Netuno Doom, 4Band, Betrayon Que é uma banda parceiraça já das Antrolas Então assim, tem algumas imagens do show Espero que vocês curtam pra caralho Se inscreve no canal pra ajudar também, né Esse meu agente de divulgação Vou deixar aqui um link de todas as bandas que rolaram lá no evento É nóis, tamo junto Fui É nóis, tamo junto A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.